Peitinho pequenininho, da bunda grandona Vai saca a lona, vai saca a lona Vem cavagando por cima jogando essa raba sua safadona Vem cavagando por cima jogando essa raba sua safadona Vai saca a lona, vai saca a lona Vai saca a lona, vai saca a lona Vem cavagando por cima e me dá o sedado Toma cavagando, toma, toma cavagando Toma cavagando, toma, toma cavagando Liana SJRM, meidinho, São João de Merit, terra da putaria Peitinho pequenininho, da bunda grandona Vem cavagando por cima jogando essa raba sua safadona Vem cavagando por cima jogando essa raba sua safadona Vem cavagando por cima jogando essa raba sua safadona Vem cavagando por cima jogando essa raba sua safadona Vai sacava, vai sacava, vai sacava, lona Toma, toma cavalgada, toma, toma cavalgada Biana SJRM, Meijinho, São João de Verite, terra da putaria, né?